Estas empresas já subsistem porque sabem muito sobre nós e trabalham essa informação em prol delas próprias, não é? Elas não estão para nos servir, ok? Que vão nos servir sempre, não é? Ou nós achamos que sim, ou quando faço uma pesquisa sobre como fazer limpeza de pele no Google, eu sei que vou encontrar o resultado perfeito para aquilo que eu estou a procurar. O Google vai responder à minha pergunta, mas a verdade é que o Google continua a cumprir essa premissa de responder às minhas perguntas, de dar-me conhecimento, cumpre com isso, mas em paralelo vai servir-se dessa informação que eu vou constantemente pesquisando no Google ou no YouTube ou em outra plataforma e vai começar a criar um perfil sobre a Margarida. Quem é a Margarida? O que é que preocupa a Margarida hoje? É só limpar a pele ou também está preocupada com as alterações climáticas? E o Google sabe isto, o Estado também sabe estas coisas, porém não vive disso, ou no limite ainda não percebeu que pode ganhar se viver sobre estes perfis, se conseguir viver e montar um negócio sobre data, porque isto é data. É o comportamento da Margarida transfigurado em números em que é possível ser montado um perfil sobre quem é a Margarida.